Todavia, praticamente abandonada, uma vigia encontra uma garota delirando. Ela tinha sido violentada. A violência contra a mulher, que infelizmente tem aumentado muito, é o tema da peça Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante. E aqui no nosso estúdio nós recebemos a atriz Débora Falabella e a autora, a dramaturga Sílvia Gomes. Boa noite pra vocês. Boa noite. Sejam bem-vindas na Metrópolis. Obrigada. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos ver um trecho da peça? Vamos lá. Isso aí no seu peito é uma arma? Olha, tá tudo quebrado, mas eu tô ótima. Pode ir embora agora, não conte pra ninguém, não encoste em mim, eu estou imunda. Nós não podemos continuar se não tivermos um tipo de franqueza aqui. Você podia ver o asfalto derretendo sobre os seus pés, foi isso. Pode ir agora? Um beijo, querida. Você me chamou de querida? Ai, desculpa, eu nunca chamo ninguém de querida, é falso, eu não sei o que é que tá acontecendo. Você perdeu muito sangue, parece que é perto da cabeça, deixa eu chegar mais perto. Não. Agora, quem vai, assim, eu falei uma pequena sinopse de apresentação, né, falando da violência contra a mulher de uma menina que foi violentada, mas quem assiste o espetáculo vê o espetáculo de uma outra forma, né? Porque ele não é uma linguagem, vamos dizer assim, realista, tem muita poesia, tem humor, ou seja, meio que puxa o nosso tapete do espectador, não é isso? Sim, acho que eu escrevo sempre personagens que estão num lugar um pouco extremo, físico ou emocional e nesse lugar de extremo, acho que nasce um fluxo poético que às vezes leva para um humor, no sentido de um humor que nasce do desespero quase, do esgar, um humor que nasce do impasse também, né? É uma ficção, então a gente passa parte de uma realidade para inventar uma outra realidade que eu sou muito fã do teatro do absurdo, do realismo fantástico, sou devota dessas escritas, então acho que a gente cria uma outra camada de onde observar, de onde a gente pode observar essa realidade e quem sabe dialogar com essa realidade que às vezes é mais delirante que o próprio delírio que a peça propõe, né? E para você, Débora, fazer essa menina significa o quê? Que tipo de desafio para você como atriz? Primeiro que eu acho que é um assunto que está no nosso corpo, né? Assim, a gente, o estupro e a violência contra a mulher, ela vem de muito tempo atrás, né? A gente foi, como diz a Silvinha no texto, a gente foi colonizado dessa maneira, continua presente, então acho que todas nós mulheres temos isso no sangue, de alguma forma e para mim é muito forte estar no palco representando isso. E fora que o texto da Silvia eu já tive a oportunidade de fazer o Mantenha Fora do Alcance do Bebê, que era um outro texto dela e eu tenho uma identificação tremenda, assim, que eu acho que ela é uma autora que fala do agora e fala dessa forma poética, ela vai para outros lugares porque é quase impossível a gente falar dessa realidade tão absurda e tão cruel se a gente não for para esse lugar, né? Se a gente não, através da arte, não conseguir também subverter um pouco isso. Então, você estava falando do golpe que às vezes esse texto dá na plateia, esse texto dá na gente muitas vezes e em cena. Tem textos da Silvia, tem frases que eu digo e que tem dia que me pegam profundamente num outro lugar e me emocionam de uma outra maneira. Então, a gente ainda está entendendo, né, nossa segunda semana em cartaz, a gente está entendendo como é a peça, como é estar em cartaz com ela, como o público reage, mas para mim é muito forte. E os dados são absurdos, né, a respeito, assim, a cada 10 minutos uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Feminicídio aumentou 44% só nesse semestre aqui em São Paulo, em relação ao mesmo semestre do ano passado. E, infelizmente, a gente vê uma violência contra a mulher, além disso aqui, uma violência verbal, explícita, que vem até de altas instâncias. Claro, a gente teve exemplos essa semana, né, absurdos, assim, e a falta de respeito que é. E acho que é uma sociedade que tem que crescer muito ainda nesse sentido. É claro que a gente foi criado dessa maneira, os homens também foram criados e educados dessa maneira. É difícil você ainda conseguir, talvez nessa geração, conseguir modificar alguma coisa, mas é uma luta constante, assim. Eu acho que a gente também tenta entender um pouco como esses dados que a gente lê, elas também são um sintoma de algo muito mais complexo e algo maior. A ensinação do Gabriel Fontes Paiva e a grandeza das meninas em cena leva para uma coisa que amplia, como uma pedra que se joga num lago e ele vai reverberando, assim, também, e atinge não só quem é mulher, mas atinge os corpos que estão aí, que estão vivendo essa realidade tão infectada, né? Claro. É, tem essa questão, assim, a gente ainda vive isso, os homens ainda são educados de determinada forma, mas a gente já vem debatendo sobre isso já há muito tempo, né? A geração dos anos 60, há pouco tempo a gente fez uma matéria sobre Woodstock, por exemplo, foi uma geração que já começou a debater isso, que já começou a se defrontar com a questão de gênero e de igualdade de gênero. Eu acho, no dia que eu fui, vocês fizeram uma homenagem à Fernanda Young, né? Que foi no domingo passado. Mas eu acho que me parece que vocês iam falar alguma coisa sobre o artigo 5º da Constituição, né? Que tem a ver com isso tudo. É, porque a gente tem sofrido casos de censura, muitos casos de censura, já tem um tempinho, já tem desde o final do último governo, até um pouco antes. Então, a gente tem lido junto com esse movimento, que é um movimento que foi criado, chamado do artigo 5º, e a Yara de Novaes, que é minha companheira no grupo também, é uma das mulheres que encabeçam esse movimento. Ela tem lido todo dia esse manifesto. Até porque eu acho que é importante, isso não é muito divulgado, para a gente entender o que está acontecendo. E são muitos casos, né? Claro. A cada dia. Você teve a ideia de ter um grupo ao vivo no palco, por quê? Então, eu coloquei uma rubrica assim, pergunta, podemos ter uma banda? Joguei para o universo, assim. Joguei para a produção. Joguei para a produção. Joguei para a produção. É, e aí a gente, quando foi para a Bolívia, a gente conversou com as pessoas de lá e pediu, gente, vocês conhecem uma banda só de mulheres? E eles indicaram a Las Marras. Chegando lá, elas foram, é uma banda maravilhosa, musicistas maravilhosas, foram muito parceiras, né? A sensação é que quando elas entram em cena, tem uma luz que acende, sabe? E aí, foi uma parceria tão incrível que a gente falou, a gente queria muito conseguir que vocês viessem fazer a peça com a gente no Brasil, e a gente conseguiu fazer essa ponte, e finalmente estamos aqui com as Las Marras, que são incríveis. Como é que é o nome do grupo? Las Marras. Las Marras, que significa? Acho que é tipo as maravilhosas, as filhas, as bonitas. As gatas, não sei. É legal, porque tem uma conversa delas, musical ou até verbal, entre você, você e Yara, né? Em palco. E eu acho muito lindo, porque na estrutura de cena que o Gabriel propôs, estamos todos no palco. Isso. Eu, a Yara, todos os nossos técnicos, as meninas da banda. E é muito lindo também poder estar falando desse assunto, fazendo teatro junto e estarem todos ali no palco, mostrando como que também a gente está tendo muita dificuldade em fazer isso, em fazer teatro. A cada dia a gente pensa em desistir, mas a gente está ali insistindo. Parabéns pelo texto, mais um texto incrível que você escreve, Silvia. Fiquei muito feliz que você foi. Parabéns pela montagem de vocês. Obrigada. Está muito incrível. Olha, eu super recomendo para vocês que estão em São Paulo, que passam por São Paulo, que muita gente passa por São Paulo para ver espetáculos, né? Vejam então no Teatro do Sesc Consolação, que é de sexta a domingo, né? Sexta e sábado às 21 horas e domingo às 18 horas. Domingo às 18 horas. Parabéns. Muito obrigado. Volta em sempre. Obrigada.